Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês rapaziadinha? Moçada do bem! E aí? Camila, hoje e Deivinho vão subir... Como é que é o nome da Laguna? Eu não sei o nome da Laguna. Quando chega da placa a gente fala. Então vamos com a gente? Marca nessa aí! Se você está gostando do nosso material, curte, compartilha, manda pros amigos, comenta, faz essa gentileza pra gente aí, que ajuda bastante a gente tá? E o canal. Um abração, beijo e até já já! Tá um frio! Tá um vento na verdade, o carro tá aqui certo? A galera aqui ó, isso aqui é um estacionamento, você vem e para com o carro aqui, certo Camila? Não, não, eu tô de bem, tô de boa porque eu vou caminhar. Então a gente para o carro aqui e vai fazendo a nossa caminhada que são de duas horas, certo? É de duas horas, é um caminho de nove quilômetros, certo? E aí depois... É que é assim, cheio de dificuldades, por isso que demora, não porque é longe. É, tem lama, basicamente. É o que é dito aqui pra gente. É na beira da BR, beleza? Saca só! Aqui é a entradinha que tem, né Camila? Bom, e a gente tem... A gente tá a raiz aqui, né? Porque a gente não comprou aqueles pauzinhos de caminhada, não. Aqui ó, mostra aqui pra galera. Isso aqui ó, rachado no mato, madeira, caminhar. Aqui não tem esse negócio de comprar aqueles pauzinhos de caminhada. E também não tem botinha de caminhada. É tênis, esse tênis aí vai voltar uma beleza, né? Então é isso aí, bora? Vambora! Recapitulando então, a Laguna Esmeralda, opa, a Laguna Esmeralda, ela tá localizada no Ushuaia, na Argentina, no Ushuaia. E ela é um passeio que a gente percebe aqui pelas placas, moderado pra leve. Não é muito tenso de fazer não, é uma caminhada. Tinha umas tias mais idosas fazendo e tudo mais, que a gente encontrou ali no estacionamento, certo Camila? Certo! Aqui também tem uma tia idosa fazendo caminhada. A gente tá quase chegando na Laguna Esmeralda. Olha esse lugar. ali em cima. Bora lá Camila! Sim! Vamos chegar lá Camila! Sim! Tô com uma subidinha aqui quebra. Mas aqui atrás da gente, deve estar o lugar. tá preparado, tá preparado Camila? Eu tô preparado como essa gente. Bom, sobe com a gente. Esses são os últimos passos pra chegar na Laguna Esmeralda. aqui. A gente é invadido por um sentimento de conquista. Sim! aqui! Pois é. A gente acabou disso. A gente achou que era aqui já, a hora de pântaro, mas ainda não é por um jeito. Errou! Vamos lá gente, não desiste não. Só lá mais um pouquinho. Só lá mais um pouquinho. Eu acho que a Camila aqui se não é. Eu acho que a Camila aqui se não é aqui então é ali em cima, tem que ser ali. Tem que ser! Tem que ser! Dentário é complicado! Agora vai! A gente tá sendo... Vamos lá aquele papo aquele papo motivacional de novo. Então gente, agora são os últimos passos pra aquele sentimento de conquista e lama. mais uma lama seca. Fofinha! Bora! Bora que agora vai! Agora sim? Creio que sim! A dica que é aqui gente! Nossa! Caraca mano! Uau! teus! Vinha, tenta, 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 less. Teus do A gente apelidou carinhosamente de urubu o nosso drone. É sim, a gente apelidou ele de urubu, porque ele incomoda muito, tem vezes que ele perde contato com o controle e aí ele é um urubuzinho incomodativo. A gente está aqui do outro lado da Laguna Esmeralda, os gelos de fundo e aqui o córrego de água de degelo que alimenta a laguna é lindo demais, mostra pra eles como é que isso é tudo ruídinho por eles, olha. Olha galera, pessoal aqui tem uma praga que é o castor e eles cortam todas as árvores aqui. Olha só o que os bichinhos fazem. Eu não entendi direito, mas parece que foi sem querer que alguém trouxe um casal, trouxe aqui pra usar como pele de casaco, pra fazer casaco com as peles e deu muito errado. e está cheio de desmatamento feito pelos bichinhos, agora eles estão matando os bichinhos, né Camila? Não? Não é? Dá dó do bichinho! Coisa boa, a gente conseguiu pegar um nadando. Um nadando é a coisa mais lindinha. E assim que a gente encerra o nosso dia hoje, estamos aqui na Laguna Esmeralda. abriu o tempo, o sol veio forte pra nos presentear essa tarde e nos disponibilizou imagens aí que vão ficar... Sensacionais, Adriane! Nossa, divinas! E que vão ficar pro resto da nossa vida, imagens que a gente vai estar velho e olhando e pensando, meu que legal que foi essa viagem. Que eu tive aqui, que orgulho, né? Inacreditável. É importante dizer que a gente é muito grato por estar aqui. Foi o nosso trabalho, fruto das nossas conexões, da nossa motivação interna, externa e o apoio de muitas pessoas que deu essa possibilidade de a gente estar aqui hoje. E a gente sempre gosta de comentar com os nossos amigos, com as pessoas que acompanham a gente. Se você tem o desejo de realizar algo parecido, ou do tipo, ou o teu sonho, enfim, corre atrás. Corre atrás que a gente consegue provar que tudo é possível, né? Sim, porque aqui ninguém nasceu em berço de ouro e nem ganhava rios de dinheiro. Exatamente. Foi muita organização mesmo para conseguir estar aqui. Organização financeira forte para a gente estar aqui. A gente vive de modo econômico, mas a gente está muito feliz e está tendo experiências maravilhosas. A gente quer dizer um tchau especial para vocês hoje, aqui na Laguna Esmeralda, na Argentina, no Chuaia. Um beijo para vocês e fiquem com Deus! Beijos seguimores!